Dá um pulo a Ângulo, você conhece Ângulo, Eduardo? Já foi a Ângulo ou não? Conheço, sim, conheço. Ficando aí próximo de Santa Pé. É, simpática cidade da nossa área de cobertura. De Ângulo vem uma karateka vencedora que vai vestir o uniforme da seleção brasileira. Olha a reportagem. A cidade do interior do Paraná é bem pequena. Mesmo assim, acolheu e viu crescer uma grande atleta. O município de Ângulo tem apenas 2.974 habitantes. E um deles se chama Tainá. Ela não tinha 6 anos, né? E o projeto Karatê aqui no município de Ângulo era de 6 anos à frente. E ela, antes dos 6 anos, ela sentava, vinha assistir o Karatê ali na arquibancada, né? E falava assim, o pai dela e a mãe dela, que acompanhava ela na época, falava assim, mãe, quando eu tiver 6 anos, eu vou entrar no Karatê. E quando ela completou 6 anos, ela me procurou e falou, agora eu posso fazer o Karatê, professor. Eu tenho 6 anos. E ela está comigo até hoje, 20 anos. A menina virou mulher em cima dos tatames neste pequeno espaço do ginásio da cidade. O professor que esteve ao lado dela desde os 6 anos, sempre cheio de orgulho, não nega a força da jovem. Não tem cansaço para ela, ela quer mais, mais, buscar mais. Ela tem um diferencial muito grande de outros atletas, assim, que tem os seus limites. Ela quer além do limite dela. Com o tempo, o Karatê deixou de ser uma simples atividade física que ela se apaixonou ainda criança. Tudo mudou quando a jovem passou a respirar e viver o esporte. Fui me dedicando e fui tendo os resultados, sendo mais reconhecida, fui conquistando o brasileiro, aí foi me dando mais vontade, aí teve o Panamericano e agora o meu sonho mesmo é o Mundial. Com os passos certos, ela vai cada vez mais longe. Isso para nós é uma satisfação muito grande, porque além de levar o nome do nosso município, leva também o nome do nosso estado, do Paraná, como do nosso país. Hoje, ela é a atual campeã brasileira de Karatê tradicional na categoria em que compete. Já garantiu espaço no pódio do Mundial, no Peru e em outros campeonatos. A próxima disputa será o Paranaense, em abril. No meio do ano, o Nacional, em Belém do Pará. Mas o que tem tirado o sono da atleta vai ser só no fim do ano. Em outubro, Tainá vai ainda mais longe. Ela está entre os três atletas brasileiros e é a única do Paraná que foi convocada para participar do Mundial no Canadá. Mas para isso, ela vai precisar lutar um pouco mais para conseguir o patrocínio. Eu estou bem ansiosa. Não estou... parece que outubro está tão longe, mas o mesmo está tão perto, né? A gente está se preparando a cada treino, buscando patrocínios, buscando ajuda do município. E de quem treina comigo mesmo, tem todo o apoio. A passagem para o Canadá já foi dada pela prefeitura, por meio de uma lei de incentivo ao atleta. Falta conseguir o dinheiro para os demais custos da viagem. Mas nenhuma dificuldade tira o foco da jovem, que não para de sonhar. Meu sonho mesmo no Karatê é me formar faixa preta, igual o meu professor, e participar desse Mundial que agora está mais perto de mim. E aí A CIDADE NO BRASIL